Ela não governa mais pra mim, mas eu voto nela mesmo assim Oh, aguenta, aguenta Ela já não é mais minha presidenta Oh, aguenta, aguenta Mas não é fácil recuperar um governo perdido Pois ela era guerrilheira, ela era guerrilheira Que sofreu tortura na prisão Ela era guerrilheira, guerrilheira Que governava com moderação Ela não governa mais pra mim Mas eu votei nela mesmo assim Oh, aguenta Aguenta Ela já não é mais minha presidenta Oh, aguenta Eu não vou chorar Não, não vou chorar Quero é só gritar Fora temer pela rua Fora temer pela rua Porque dizem que a luta continua É, a luta continua É, a luta continua Em 2018 vai ter eleição Ter eleição Eleição Fala sério Fala sério Ela não governa mais pra mim Mas eu votei nela mesmo assim Oh, aguenta 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 Ela já não é mais minha presidenta Oh, aguenta 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 Amém.